Senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde. Temos a satisfação aqui hoje de receber o senador Ângelo Coronel. Cris e eu lhe damos as boas-vindas e também os nossos agradecimentos por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos também ao nosso querido Humberto por ter tornado esse encontro possível. E, obviamente, também ao nosso querido Tume, nosso querido Saluz, por terem aceitado participar aqui do nosso painel. Como eu dizia, o assunto que nós trazemos hoje é o nosso famoso PL 2337, que corrige a tabela do Imposto de Renda, como eu dizia, e traz também no seu bojo a tributação dos dividendos e a extinção do JCP. Esse projeto nos causou uma certa perplexidade. Em primeiro lugar, porque a correção na tabela é insuficiente para que se chegue àqueles níveis que prevaleciam quando a própria tabela foi criada há décadas. e, mesmo que se tenha a correção na tabela, a faixa de isenção sai de R$ 1.900 e vai para R$ 2.500, o que propicia um ganho mínimo de R$ 7,23. Ou seja, é um ganho absolutamente ínfimo, para que se consiga chegar a dizer que efetivamente houve uma correção na tabela. A correção na tabela deveria ter ido para R$ 5.000, para que nós atingíssemos aqueles valores a que eu me referi lá atrás. A tributação dos dividendos e a extinção da JCP foram propostas como forma de possibilitar essa correção na tabela a que eu acabei de me referir. E também, como todos nós sabemos, para financiar o aumento, o acréscimo do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. A transparência aqui dos números é um problema grave. Mas há alegações, porque nós não temos acesso a esses números. Recentemente houve, inclusive, uma determinação de que a Receita Federal disponibilizasse esses números e ela alegou que poderia confundir a cabeça de quem os examinasse. Mas o fato é que há alegações do próprio governo de que haverá perda da arrecadação no valor de R$ 32 bilhões. Isso nos causa uma certa dúvida. Como é que vamos financiar uma expansão, um aumento de despesa com déficit de arrecadação? Pois bem, mas a questão é a seguinte. Como eu disse, são três pilares em que estão baseados esse projeto. O primeiro deles é a correção da tabela. O segundo deles é a tributação dos dividendos. A tributação dos dividendos propicia um retrocesso inimaginável. A tributação dos dividendos existia antes de 1995, tinha uma série de motivos que efetivamente levaram a que essas regras fossem modificadas. E são várias, o estímulo, a elisão, a evasão, a complexidade da relação entre o fisco e o contribuinte, limitação dos próprios investidores de escolherem os investimentos que queriam fazer. Um grande incentivo, em razão desses próprios motivos a que eu me referi, de um grande incentivador de contencioso, tanto administrativo quanto judicial. O mesmo se diga em relação ao JCP, que foi um retrocesso enorme. Porque o JCP foi uma forma criativa do governo de permitir o autofinanciamento da empresa. Ou seja, são os próprios sócios financiando a empresa, evitando que ela tenha que recorrer ao mercado financeiro e pagar juros escorxantes. A própria União Europeia adota, vai na contramão da extinção e adota instituto muito semelhante ao do JCP. Enquanto o Brasil extingue algo que ele próprio criou. Portanto, o que nós temos é uma destruição de uma política tributária com este projeto que vigora com sucesso há três décadas para que sejam atendidas pretensões eleitoreiras. E tudo isso vem sendo examinado, foi examinado na Câmara dos Deputados com enorme assodamento. Os deputados sequer puderam ler a última versão do substitutivo antes da votação. Os votos foram, na sua maioria, colhidos em plenário virtual. E isso tudo, isso tudo, em um momento em que nós temos crise sanitária, crise hídrica, crise cambial, crise fiscal, crise energética, inflação fora de controle, desemprego, economia estagnada. E a pergunta que nos resta é a quem interessa isso tudo? Senador, eu vou aqui, eu sinto uma expressão que o senhor próprio usou em uma entrevista que o senhor fez, uma entrevista recente que foi feita na CNI. Cuibono, a quem interessa isso? Não se vê ninguém na sociedade que apoie esse projeto. Ninguém. Pelo contrário. Existem todas as manifestações que existem são no sentido de condenar esse projeto. Nós estamos aqui, senador, senador Ângelo Coronel, com um manifesto que nós preparamos juntamente com outras 87 entidades, 87 entidades representativas de todos os setores da economia, indústria, comércio, serviços, e dentro dessas atividades, as mais diversas especialidades. Eu vou fazer um compartilhamento aqui, de tela. Aqui. Veja, senador, que aqui a quantidade de logos de todas as entidades representativas de todos os setores da economia, todos, sem exceção. Nós fizemos um manifesto em que nós demonstramos detalhadamente os motivos pelos quais esse projeto deve ser arquivado. Não há nada que se salve nele, exceto a correção da tabela que pode, a nosso ver, ser feita à látere. Agora, esse projeto, e são vários os motivos, como o senhor pode ver aqui, e várias as assinaturas que demonstram a vontade, que a vontade do Brasil é que esse projeto se estima. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao senhor para que faça a sua apresentação e nos diga qual tem sido a sua experiência, qual tem sido a sua experiência na relatoria desse caso. Como o senhor tem visto, eu fui informado de que o senhor alverá, providenciou a existência de nove audiências públicas, inclusive, eu tive a felicidade de estar inscrito numa delas, e que as comissões, diferente do que ocorreu na Câmara, elas efetivamente examinarão o projeto. Eu pediria que o senhor nos contasse um pouco a respeito do que o senhor está vendo e quais são os seus sentimentos a respeito disso. Ok. Quero cumprimentar você, Gustavo, Brigagão. Depois eu quero ter a curiosidade de você me informar à origem do Brigagão. Quero cumprimentar a Tayane, a doutora Cristina Romano, Eduardo Pérez, a Ana Cláudia, meu conterrâneo, amigo, irmão, Humberto Balverde. Para mim, é sempre bom falar com segmentos que têm conhecimento de causa. Estou falando aí, acredito, para uma plenária de tributaristas, de advogados que sabem sabem reivindicar com base, com técnica e não só por política. Eu tenho percorrido o Brasil, se não de forma física, mas de forma virtual e espiritual também, porque eu nunca vi uma peça tão ruim na minha história de 30 anos de vida pública como essa peça que escreveram e deram nome e deram nome o número de 2337. Imagine quando eu coloquei latim o cuibono a quem interessa, porque eu não consegui até então, Brigagão, uma entidade, uma instituição, uma sequer pessoa física fora do seio do Ministério da Economia que dissesse excelente, Pérola. Não conheci. A única pessoa que eu vi elogiar este projeto foi o Ministro da Economia quando eu estive com ele há 15 dias atrás e eu cheguei à conclusão com os meus botões que ele não lê o texto. Ele não lê o texto, porque não acredito que o Paulo Guedes como economista, experiente, empresário, queira colocar no seio da sociedade brasileira, no seio do mercado produtivo, no seio daqueles que são pagadores de impostos e geradores de emprego, essa peça magnífica. Não acredito que ele tenha essa maldade tão grande dentro do seu coração. Não acredito. Mas, tudo na vida tem as exceções. Eu quero dizer a vocês que nos escutam nesse momento, nessa plenária, que quando eu recebi, há 15, 20 dias atrás, para relatar este projeto, confesso que ele ficou boiando na Comissão de Assuntos Econômicos, porque nenhum senador queria pegar. Porque pegar esse projeto seria vocês de encontro ao governo e de encontro também à maioria da Câmara dos Deputados, que deu uma votação esmagadora aprovando. e aí os senadores consultados diziam eu não vou comprar essa briga com o Planalto nem com a Câmara. Aí caiu na minha mão. Até parece que eu gosto de briga. Já é a CPI das fake news que eu tenho aí um ano e tanto tentando acabar essa pandemia digital, que não é fácil, mas ainda vou falar um pouco sobre ela. Então, ao receber esse projeto, eu estartei com a minha equipe que só começaria a lavrar este relatório após ouvir todos os segmentos que fizessem um pedido de reunião. E confesso aos senhores e às senhoras que já ouvi muitos. Semana passada, mais preciso, quarta, quinta e sexta, São Paulo, onde me reuni com vários, vários, vários representantes de segmentos do mundo empresarial e também de profissionais liberais, como médicos e também alguns advogados. E, por incrível que pareça, em jantar e em almoço que participei, quando falava do 2337, eu fiquei preocupado de algumas pessoas terem indigestão, porque nem na sobremesa a peça estava descendo suavemente. e aí eu digo aos senhores que nos escutam, nos ouvem, há meia hora atrás, recebi uma ligação de membros do governo dizendo quando eu iria apresentar o relatório, porque esse relatório vai favorecer a 17 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, recebendo com Bolsa Família de cento e poucos reais que precisa reajustar para 300 e ampliar de 14 milhões para 17 milhões. Ou seja, aquela famosa chantagem tributária que eu apelidei. Querem colocar nas minhas costas caso o projeto não seja, o relatório não seja apresentado, votado a tempo até o dia 31 de outubro, onde encerra o prazo do auxílio emergencial, eles querem arranjar um bode expiatório para colocar a peça de que está contra atender 17 milhões de pessoas. Ora, só que eles se equivocaram. Eu tenho dito em todas as minhas reuniões, palestras, que o governo se quiser faz com dois atos simples. É só para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, fazer um programa temporário por 24 meses e não há necessidade dessa reforma do imposto de renda tão assodada. A outra ideia que eu dei para a economia é a seguinte, prorrogue, alasalmente o Bolsa Família, não tem nenhum problema, já tem a despesa no orçamento para fazer a contrapartida de receita contra a despesa, porque o imposto de renda, essa reforma, é para criar uma rubrica para fazer frente a um programa novo que é o Renda Brasil. Brasil. Porque, na verdade, o que está havendo aí é uma certa vaidade de nome. O governo federal não quer continuar com o Bolsa Família com o nome de Bolsa Família. Ele tem que mudar o nome para a Renda Brasil, na vontade do Planalvo. Mas eu acho isso uma falácia, uma besteira, porque o que o povo quer lá na ponta é receber o dinheiro. Venha como Bolsa Família, venha como Renda Brasil, venha como o que quiser. O povo quer o dinheiro na conta, no cartão que recebe todo mês a Caixa Econômica Federal das Lotéricas. Mas a vaidade continua imperando. Não, o Bolsa Família tem que morrer e tem que ter um programa novo, porque tem que ter a marca do governo federal atual. Ora, gente, isso é brincar com a capacidade das pessoas. Não se pode querer colocar esse projeto nas costas de 100% do mercado brasileiro, de 100%, eu vou dizer assim, dos contribuintes brasileiros. Isso é inconcebível. Então, não vai contar com a minha caneta. Eu estou até com o problema na mão, não estou conseguindo assinar. Não vai contar com a minha caneta para assinar um relatório nos moldes que veio este projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Não vai contar com o anjo do coronel. Já falei com o presidente Artulina, que é meu amigo, já falei com alguns membros do governo, inclusive o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, que aqui na Bahia tem uma frase correta. Devagar com a dor que o santo é de barro. Não dá para fazer um relatório sob pressão e na pressa que eles querem. Por isso, meu presidente Brigagão, eu quero tranquilizar o mercado, tranquilizar os nossos profissionais liberais que faz parte também da nossa grande economia pagadores de impostos, que fiquem tranquilos porque esse projeto só sai das minhas mãos. Eu não tenho prazo, posso passar um ano, posso passar dois, posso passar três, então só quando terminar o meu mandato de senador que ainda me resta cinco anos. Eu não vou apresentar um relatório com o que está incluso no que veio da Câmara. E olha que você ainda falou que tem a tabela do Imposto de Renda que é boa. Eu não acho boa. Não acho boa. Eu tenho um projeto tramitando há dois anos elevando a faixa de isenção para cinco mil reais. Para cinco mil reais. Para deixar de atender 15 milhões de contribuintes para atingirmos em torno de 25 milhões de contribuintes. Porque, como você falou, doutor Brigagão, sete reais e vinte é economia mensal quando você sobe para a faixa de isenção de dois mil e quinhentos reais. As outras faixas nem corrigidas pela inflação foram. Quer dizer, é uma coisa que é brincar ou então achando que essa peça eleitoreira vai querer convencer a sociedade brasileira. E não vai. E olha que até aqueles que estão contemplados na faixa de isenção de dois e quinhentos, eu não vi também nenhuma voz aplaudindo. Também não vi uma voz aplaudindo. Porque significa que o que vai de economizar é tão pouco que talvez dê para comprar todo dia um pacote de pão para levar para os seus filhos para tomar o café da manhã. Então, não há, não há, não há cabimento. Então, se o governo quer agradar a população de classe B, de classe C, de classe D, que ganha hoje até dois mil reais e as isenções mil e novecentos e pouco, suba para cinco. ah, e o dinheiro e a frustração de receita para atender os entes federados? Porque 50% é da União e o outro 50% é dividido entre estados e municípios. se eles estão buscando recursos para financiar R$ 17 bilhões de Bolsa Família, vão buscar recursos também para atender os R$ 5 mil de isenção do imposto de renda. Porque benefício, na minha ótica, tem que ser dado para agradar quem recebe ele. Agora, benefício ser dado e aquela pessoa que vai ser beneficiado não está ligando, significa que esse benefício não atingiu aquele alvo que eles pretendiam atirar e atingir. Então, na questão do imposto de renda pessoa física, eu estou com a minha cabeça tranquila, vou, inclusive, estou, aliás, esperando números da Receita Federal, que está difícil conseguir esses números, os números não chegam a contento, chegam no pinga-pinga, eu não sei o que é que pretende esconder, que não oferecem os números reais, mas, mesmo assim, estou insistindo, oficiando, para ver se eles me dão esses dados, para ver o que é que representa ampliar a faixa de isenção para cinco mil reais. Por que que eu segui isso? Na campanha do presidente atual, ele mesmo alardeou que iria levar a taxa para cinco, a faixa de isenção para cinco mil reais, então estou fazendo um favor ao presidente Bolsonaro, atendendo o desejo dele, aumentando a faixa de isenção para cinco mil reais. E olha, que tem um problema sério também, que dois terços dos contribuintes da classe C também sofre o cara da adutibilidade que está aí também, que foi cortado, também tem esse problema. Então, essa conta eu vou fazer, será que essa conta fecha? Será que realmente está dando benefício ao pessoa física? Ou um benefício com ilusão? Porque talvez, não sei se os senhores já fizeram essa conta, eu não fiz ainda, estou aguardando, solicitei até o IF, que é o Instituto do Senado, que faça esse cruzamento para vermos se realmente essa bondade, ampliando a faixa de isenção para dois e quinhentos, realmente se é uma bondade ou está mascarada de bondade. Quanto à questão que a gente viu, ora, eu quero perguntar aos senhores e às senhoras, aumentar a CEFEM é imposto de renda? Porque o projeto é reforma do imposto de renda. A partir do momento que você aumente 1,5% a contribuição, a compensação do CEFEM, que só vai beneficiar os estados produtores, por que então não fez a mesma lógica do pré-sal? O pré-sal é da União, o que você está no subsolo é da União. Então, se o pré-sal, o que vai ser, o que vai entrar de receita, vai ser dividido por todos os entes da federação, então, por que também a CEFEM não venha a ser dividida também com todos os estados, mesmo aqueles que não produzem? Como eu não vou entrar nessa polêmica, porque quem produz quer tudo, e quem não produz também quer um pedacinho, mas como não é a pauta, por que não é a pauta? Porque nós estamos discutindo imposto de renda, e CEFEM não é imposto de renda. Aí você vê, retirar subsídios de itens cruciais no momento, itens de fármacos, de medicamentos, itens como gás natural, carvão, a gente com a crise hídrica batendo na nossa porta, sem cortar esses subsídios, cria um desestímulo nesses segmentos. Então não é momento também de se pensar em tirar incentivos, porque isso também não é imposto de renda. E a reforma é bem clara, reforma do imposto de renda. Então, senhores e senhoras advogados, advogadas, eu estou com a minha cabeça tranquila, que não estou aqui para frustrar os 17 milhões de pessoas que querem receber o Bolsa Família, tenho uma consciência tranquila, repito, porque tem meios para fazer sem aprovar essa famigerada peça do 2337. Estou com a minha consciência tranquila que eu não vou contribuir com o maior contencioso fiscal que vai acontecer na história do Brasil se esse projeto for aprovado. Porque quem é que vai ter seu lucro acumulado, que já foi tributado a 34% lá atrás, e você agora, ao distribuir dividendos, você pagar mais 15, o que é que vai acontecer? O governo pensa que vai arrecadar, não vai arrecadar nada, porque o empresário que tiver esse recurso vai simplesmente ajuizar. Aquele que não distribuir até dezembro desse ano vai ajuizar. Essa que é a verdade. Então, o governo vai ter uma arrecadação literalmente ilusória. É o que vai acontecer no país. Eu não quero ser cúmplice desse contencioso fiscal tributário que vai acontecer no Brasil. Porque hoje nós estamos brigando por 89 bilhões de precatórios. Daqui mais um tempo, se esse projeto passar, quantos bilhões de precatórios nós vamos ter quando essas empresas começarem a ajuizar? Então, eu não quero ser cúmplice nisso. Então, senhores advogados, para os senhores seria talvez até bom que vai ter um contencioso jurídico aí grande, vocês vão ter cada dia ações e mandações para impetrar contra a União, mas vocês vão me desculpar. Essa receita eu não quero que vocês tenham, não, porque com isso vocês estão também indo de encontro com aqueles que produzem e que geram emprego no Brasil. Então, essa tributação de lucros e dividendos acumulados, isso aí está fora, jamais. JCP, fora, quer dizer que eu tenho minha empresa, quero investir nela, não quero ir a banco para pagar juros altos. Eu não posso injetar dinheiro da minha empresa, me desfazer de imóvel que for para poder capitalizar a minha empresa? Isso também é uma prática que me desculpe os economistas que fazem parte do Ministério da Economia e também digo aos senhores, às senhoras, já tem correntes lá dentro que é contra o projeto, que é contra o projeto, mas tem uns que são a favor do projeto e eu torno, repetir a minha frase em latim, cuibono, a quem interessa? Porque ninguém sabe dizer lá dentro a quem interessa. E eu perguntei sobre o ministro Paulo Guedes, ele gaguejou, e eu vou perguntar de novo a próxima vez que encontrar, a quem interessa? Porque talvez nem a ele interesse. Mas, concluindo, eu acredito que essas sejam as linhas principais do projeto. Dizer também que ele é 100% ruim, eu quero até fazer essa ressalva. Porque, por exemplo, operadores de bolsa, não é ruim. O day trade, por exemplo, já melhora, você não paga o imposto do lucro do dia, você acumula para fazer o Delcred, não é ruim. Quer dizer, tem alguns pontos, mas já em fundos, já tem problema, tem fundo que você para tributar uma vez no ano, está tributando duas vezes, tem que comer cota duas vezes. Quer dizer, você desestimula aqueles que querem investir nesse mercado de ações. Mas, repito, o day trade não ficou ruim, ficou bom. Mas é insignificante? É insignificante? Não quer dizer muita coisa para a magnitude que é esse 2337. Então, eu estou aberto a questionamentos, não sou jurista para responder na linguagem da advocacia, mas na linguagem do baianês, na linguagem de quem sente a dor quando ela chega para nos atingir, ou o sorriso para acalentar aqueles que estão sofrendo, vocês estão aqui para contar comigo para responder. Muito obrigado, senador. Eu vou lhe dizer que as suas palavras são música para os nossos ouvidos, porque é impressionante, parece, a impressão que nos dá é que nós conversamos, só pensa exatamente da mesma forma como nós em relação a isso. É o espiritismo. E, assim, como o senhor disse, essa tabela sendo corrigida teria que ser corrigida para R$ 5 mil, como foi a promessa de campanha, como foi a promessa de campanha. Então, nem isso foi bem feito. E essas minúcias aí relativas a alguns pequenos pontos que são bons, que não vale a pena continuar, mas, enfim, eu quero perder mais o meu tempo e passar a palavra para a Ana Cláudia Tumi, para que ela faça as suas colocações em relação ao que ouviu. Realmente, não poderia ser mais música para os nossos ouvidos as suas palavras, senador. Ele realmente está bastante em linha com aquilo que nós vimos discutindo, e discutindo principalmente com as empresas, porque uma preocupação nossa na advocacia é que, por mais que um ambiente tão confuso possa nos gerar trabalho, muitas vezes é o tipo de trabalho que acaba não agregando para o país como um todo e a longo prazo, porque não é raro ter no Brasil, as multinacionais terem no Brasil a maior disputa tributária do mundo estar aqui no Brasil e tantas e quantas empresas multinacionais vêm saindo do Brasil a ponto de que daqui a pouco eu tenho muita preocupação se nós não vamos nos tornar importadores de tudo que consumimos, porque, de fato, se eu pegar a área de eletrônicos, eletrônicos, praticamente não vai mais ter fábrica no Brasil e tudo mais. Então, a gente olhando esse cenário mais a tributação, essa proposta de tributação de dividendos, sem dúvida nenhuma, que causa ainda mais preocupação sobre esses investidores, ainda mais com a voracidade que vem. E um dos pontos que a gente vem discutindo muito, e aí acho que seria interessante ouvi-lo, é que, por mais que se fale no Brasil em simplificação tributária, porque é o que a gente precisa, nosso sistema é extremamente complexo, parece que cada vez que vem um novo projeto, vem para complicar, não só essa questão do IR sobre dividendos, mas o retorno de uma legislação que, quando existia da maneira como está sendo trazida, causava aí um trabalho operacional muito grande, que é a legislação de distribuição disfarçada, distribuição disfarçada de lucros. E aí eu fico me perguntando justamente se não é para simplificar, de fato, para que fazer alguma alteração, ainda mais quando se tem uma tributação corporativa na média dos países da OCDE de 20,5%, a proposta coloca a tributação de 34 para 26, mas ainda é muito acima dos 20,5%, e também a questão do IR de dividendos, fala-se muito que quase todos os países do mundo têm legislação sobre IR de dividendos, mas uma coisa que se fala pouco é que grande parte dos países que têm IR sobre dividendos têm estímulos aos investimentos, então os países da União Europeia, por exemplo, para quem tem o acionista na União Europeia acima de uma determinada participação não têm que pagar IR sobre dividendos, ou então mesmo os Estados Unidos que cobraria 30%, acaba usando como moeda de troca para negociação de acordos tributários, e aí a tributação vai para 5, 10%. Então, o que eu queria ouvir mais um pouco do senhor é em que medida que, assim, em que medida que esse, que poderia haver algum tipo de simplificação no sistema tributário com o que vem sendo discutido, porque nós não vemos nenhuma simplificação, muito pelo contrário, só uma maior complicação e a volta dessa legislação de distribuição disfarçada de lucros, e também se o Brasil de fato precisa tributar dividendos, já que tributa 34% dos lucros em comparação a 20,5% dos países da OCDE, e tanto faz se eu estou tributando lucro ou dividendo, é o resultado empresarial que eu acabo tributando. Então, esses pontos que eu gostaria de dividir com o senhor e ouvi-lo a respeito. Doutora Ana, Cláudia, simplificar, eu queria ter essa resposta, mas não vou lhe dar. Quinta-feira, reunido na diretoria do Banco Santander, talvez com uns 20 investidores de mercado, segundo os cálculos chegavam a mais de trilhão, eu ouvi um dos investidores levantar e disse, não é possível continuarmos com esse emaranhado de imposto no Brasil. Eu disse, concordo, mas eu prefiro esse emaranhado de imposto no Brasil, onde o povo já está acostumado a fazer sua guia e pagar do que simplificar e passarmos para o escosta fiscal. Eu digo à senhora tranquilamente, é um emaranhado? É. Mas, no momento, nós temos que salvar esse emaranhado, porque eu nunca vi um emaranhado tão bom. Um emaranhado onde as pessoas querem que ele se perpetue, que nem mexa nele, com medo até de vir uma mudança e piorar como essa que está aí. A senhora falou da OCDE, a média da OCDE está hoje em 23, em 23, Estados Unidos está com 21,5. Hoje, eu fiz uma conta com alguns técnicos que, para taxarmos dividendos, não os acumulados, dividendos novos, se a gente reduzisse ainda o imposto para 23%, fechava a conta você tributando o dividendo a 15. Fechava a conta. Mas, eu sempre digo na minha vida que reforma, na minha ótica, que é para diminuir, para melhorar. Reforma para empatar, fica como está. Então, o que é que o gerador de emprego e de renda vai ter com isso, de bondade? Reformar por reformar? Para ter essa polêmica que está aí? Então, se a gente consegue reduzir o IRPJ para 23% e taxar o dividendo para taxar o dividendo em 15%, novos dividendos, repito, nada de dividendos acumulados, a conta fecha. Mas, precisa ver se isso é vantagem agora. Eu não vejo, eu confesso a vocês, eles ligam friamente, eu não vejo nenhuma vantagem nessa mudança. Inclusive, eu já recebi sinalização que poderia baixar no meu relatório o IRPJ para 23%, mas, olha que eles ainda continuam amuados que tem que taxar o dividendo acumulado. Isso aí, para mim, é inegociável. É inegociável. Então, essa sanha do governo em achar que os lucros distribuídos depois aí, taxada 15%, que vai entrar recurso para o Brasil que vai estimular de 8 bilhões, eu acho que eles estão literalmente nadando na maionese de escuro-termo baiano. Então, eu digo à senhora que após, após, salvarmos esta reforma, ou eu digo salvarmos, é de não deixar ele entrar na mente, na cabeça e na conta de nenhum brasileiro, podemos agora tentar simplificá-la. Mas, repito, simplificar para reduzir, não simplificar para ampliar, que aí essa conta não dá certo. Senador, acho que até em complemento ao que o senhor disse sobre emaranhado, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação fez um estudo, e não sei se o senhor conhece, dados muito interessantes a respeito desse emaranhado de legislação e emaranhado tributário. o Instituto concluiu que há 4.626 normas tributárias a serem seguidas pelas empresas e gastam-se 181 bilhões com a burocracia tributária, isso por ano. Se essas, só para ter uma medida, se essas quatro, mais de quatro mil leis fossem impressas em papel a quatro, teríamos 6,5 quilômetros de papel. Precisa ver o tamanho dessa complexidade tributária. Desde a Constituição de 88, foram editadas 443.236 normas tributárias, ou seja, 53 normas tributárias por dia, senador, sendo que apenas 6,96 seguem em vigor. Esses dados servem só para ilustrar esse emaranhado, esse caos tributário que o país vive e que essa reforma tributária não, que não é reforma tributária, enfim, que é um aumento, um arrocho tributário, ela vem não em socorro desse caos, mas vem para agravar ainda mais esse caos tributário, né, senador? A gente precisa simplificar o país, simplificar as normas tributárias. Leandora, não tenho dúvida que você está coberta de razão. Com o advento do Simples Nacional já facilitou muito, nós estamos aí com um contingente de 4 milhões e 200 mil empresas no Simples, estamos aí com lucro presumido, quase 200 mil empresas, que facilitou bem, o que facilitou? Porque aí você vai tributar na cabeça, não tem aquele negócio de encontro de contas, que para mim o Instituto do Lucro Presumido é um dos grandes marcos da tributação benéfica do país. E olha, que você que está com a empresa do lucro presumido, você paga mais imposto do que você no lucro real, porque no lucro real é onde está todo o contencioso da sonegação. Hoje, o contencioso de sonegação no Simples e no lucro presumido é irrisório. Quando você vai fazer um levantamento, onde é que está? As ações são nas empresas que estão tributadas no lucro real. Então, o que esse país tem que fazer, não sei se nessa gestão atual ou nas próximas, é começar a dar amplitude ao lucro presumido, porque, como ele diz, arrecada mais do que o lucro real. Então, se arrecada mais e facilita a vida do empresário e dos técnicos em contabilidade, vamos seguir essa tendência, porque é bem mais plausível do que você ficar numa tributação no lucro real do que no lucro presumido. Vocês verem que agora baixaram nesse projeto, tem lá, eles querem agora amarrar o lucro presumido com o Simples. Se você fatura até R$ 4,8 milhões, você não seria tributado de R$ 15, então você quer pegar o lucro presumido e jogar ele como se fosse um Simples. agora, se você, se brigagão, tiver uma empresa, só pode ter uma, não pode ter duas nem três, porque ele está seguindo a mesma norma técnica do Simples, que ele só pode ter uma empresa. Você pode ter até 10, contanto que no bojo não fature mais do que R$ 4,8 milhões por ano. Quer dizer, eles tentam corrigir algo para facilitar e termina piorando mais ainda. Eu sou contra terminantemente mexer nas normas do lucro presumido e bem como também mexer nas normas do Super Simples. Isso aí é questão mesmo de convicção e de experiência nos dois segmentos. Exato, senador. Não se mexe naquilo que está indo bem. Não se mexe nisso. Mexe nas coisas que estão indo mal. Agora, Saluce, por favor, Saluce. Senador, boa noite. Muito obrigado pelo tempo que o senhor tem dedicado a esse tema e o cuidado com que o senhor tem tratado de assunto tão delicado que foi muito assodadamente tratado na Câmara. Algumas coisas me incomodam. e incomodam a todos nós. A primeira delas é a comparação. O discurso construído pelos defensores dessa proposta sempre nos coloca o país dentro de um nível de comparação com o país da OCDE. Primeiro, o Brasil não faz par da OCDE. Se nós formos comparar carga tributária sobre a renda com países da OCDE, é algo absolutamente manipulável, o argumento é manipulável por várias razões. Primeiro, os países da OCDE tributam a folha como nós tributamos aqui. Os países da OCDE tributam o consumo no nosso patamar aqui, já respondo, patamar muito abaixo do nosso aqui. Países da OCDE como a Dinamarca, alguém falou de Dinamarca no jornal outro dia. A Dinamarca, nós pagamos porteiros para os nossos prédios, se morássemos lá. plano de saúde, escola de graça, transporte de graça pontual, de qualidade, aposentadoria, não preciso me preocupar. Será que é justo comparar a nossa carga tributária com países da OCDE? O Brasil impõe um limite, uma trava de 30% para a compensação de prejuízos fiscais. Se pegarmos os BRICS, países com quem nós podemos ser comparados, nenhum deles tem trava. Se pegarmos os países da América do Sul, nenhum deles tem trava. Pior, Chile e Uruguai não só não tem trava para a compensação de prejuízo, como atualizam o prejuízo fiscal ainda. Então, para mim, quando você fala em comparação, é uma questão de concorrência internacional. Se eu vendo as minhas batatas e eu preciso ter mais dinheiro, não basta eu aumentar a batata, eu preciso saber quanto o mercado paga por elas. Se eu quero vender o Brasil para os investidores internacionais, não basta aumentar o meu tributo. Eu quero dizer por que eu estou pagando esse tributo ou por que eu estou oferecendo esse ambiente de negócio. Eu tenho que ter essa contraprestação de vantagens. Nós temos inflação, os países da OCDE têm o mesmo patamar de inflação do que nós aqui. Desde o Plano Real até hoje, nós temos 400% de IPCE acumulado. Isso aí é tributo. Então, a primeira pergunta que eu faço é não deveríamos exigir a quem fizesse a conta que fizesse a conta inteira. Qual é a carga tributária da renda, do patrimônio, qual é a carga tributária do consumo, da folha, os serviços públicos gratuitos que aqui eu não tenho sobregrado a pagar, limitação de prejuízo fiscal, inflação. Eu não tenho que fazer esta conta para poder comparar? Então, essa é a primeira pergunta que eu lhe faço. Segunda, tributando o dividendo. ou, eu diria, rompendo essa história de fragmentação da tributação da renda. Hoje, tributamos concentradamente na empresa. Se nós fracionarmos e voltarmos ao regime anterior de 1995, tributando uma parte na empresa e uma parte no dividendo, me parece tão óbvio que o empresário, o acionista, a pessoa jurídica, ela vai postergar a decisão de distribuição do dividendo. Não vai cair a arrecadação, senador. O efeito não é o contrário do que se deseja, eu vou estimular a preservar o recurso na pessoa jurídica. Portanto, eu não vou pagar o imposto de renda de dividendo e vou pagar o imposto de renda sobre o lucro corporativo menor do que eu pago hoje. Não é pior, eles estão presumindo a conta que eles fazem, eles devem em consideração isso. O cara é possível, é conta primária da minha humilde opinião. Eu tenho várias perguntas aqui. esse incentivo para você reter o lucro na pessoa jurídica, essa interferência no mercado, ela não estimula, ela não incentiva decisões ou investimentos ineficientes. Eu tenho uma empresa de envelope de papel que está em extinção, eu sou obrigado a investir na minha empresa, sendo que eu sei que o papel envelope vai ser substituído pelo eletrônico. Eu tenho uma empresa de combustível fóssil, energia suja, eu sou obrigado a investir nela ou eu posso ir para uma outra que está do outro lado da rua que investe em energia limpa, energia solar, eólica. Ah não, para eu fazer isso eu vou ter que pagar o pênalti do dívida, eu tenho que tirar o dinheiro da empresa, pagar o meu pênalti para investir em uma outra coisa. Ou seja, esse discurso de que isso vai capitalizar, estimular reinvestimentos, não é uma coisa completamente dissociada da realidade? São mais 15 perguntas aqui, mas eu vou parar nessas três por enquanto. Ok, Eduardo, na verdade, você só distribui se quiser, não é obrigado. Então, o empresário pode querer deixar o dinheiro no seu caixa, reinvestir na própria empresa ou abrir subsidiária, porque aí você está fugindo também da distribuição de dividendos e vai embora. então, essa aí também é mais uma falácia que eles pregam desse reinvestimento. O Paulo Guedes disse que vai ter um aumento de arrecadação estrutural. Eu fico curioso, estrutural, eu como engenheiro civil, eu fico imaginando que alguma estrutura de edificação é estrutural, é uma futurologia sem tamanho. Quer dizer, você tira 50 bilhões, que vai ser a frustração de receita com essa reforma, 25 para a União, 25 entre estados e municípios. E o que vai acontecer com os municípios? De 5.570 cidades do Brasil, só 42 têm receita própria de PTU e ISS. 42! As outras dependem de repasse da União. Quer dizer, então é melhor fechar, a cidade A vai virar bairro da cidade B e, consequentemente, vai voltar tudo como era antigamente. Poucas cidades, aquele inchaço que é, tendo até dificuldade dos governantes de gerir a máquina pública. Mas, eu queria dizer uma coisa aos senhores que me ouvem. O Brasil precisa ter novas fontes de receita. Não adianta querer pegar as receitas existentes, aliás, não, as atividades existentes e querer aumentar a carga tributária. Isso não dá. Para vocês terem uma ideia, eu visitei a fronteira do Mato Grosso com o comando-geral do Exército no ano retrasado, antes da pandemia. eles têm lá o projeto que é o SISFROM, Sistema de Monitoramento da Amazônia. É um projeto que está hoje avaliado para concluir em torno de uns 11 bilhões. Ele vai fiscalizar a fronteira terrestre com os 11 países fronteiristas do Brasil. Vocês já imaginaram o contrabando de cigarro, arma, pneu, medicamento, não pode nem falar droga, que entra pelas nossas fronteiras porque não tem a fiscalização adequada. É um verdadeiro queijo suíço. Só que os governos, tanto o atual como os anteriores, não investiram até então para concluir talvez um dos melhores projetos para evitar a evasão de divisas no Brasil, o contrabando no Brasil. Infelizmente, não está tendo essa vontade política de fiscalizar as nossas fronteiras terrestres que é onde entra o contrabando. Outra coisa, falamos tanto em OCDE, até ter uma secretária da OCDE aplaudindo o projeto. Como é bom, não é? É espetáculo. Eu quero perguntar, dos 20 países da OCDE, só três não têm os jogos legalizados. Arábia Saudita, Indonésia, questão religiosa e o Brasil. Você sabe o que isso significa, doutores e doutoras? Tomando como base a Itália, que 1,3% do PIB da Itália é oriundo do jogo, porque o jogo nos outros países é atividade econômica, não é costume. No Brasil virou costume, não é atividade econômica. Ou seja, todos os países estão errados, só o Brasil que está certo. Você sabe quanto é que entraria de receita nova? Se tem um exemplo da Itália, 78 bilhões por ano no Brasil. Você está achando de sair a mesma alíquota da Loteria Federal, Loteria Esportiva? Ia ter um ingresso de receita tributária para os entes federados? 30 bilhões de reais. Resolve Bolsa Família, resolve aumentar o imposto de renda para 5 mil reais a isenção. Por que não faz isso? Porque não pode, porque senão os evangélicos, me desculpe se houve algum evangélico aí na tela, porque os evangélicos não vão votar com o governo, porque é religião, não permite. Então fica difícil você governar a pensar da religião, a pensar de outra coisa e deixar simplesmente a gente a reboque, a gente com medo, a gente simplesmente, por questões religiosas, de ter uma atividade econômica rentável, como é em toda a Europa, como é nos Estados Unidos, mas infelizmente o Brasil não abriu os olhos para isso. sou relator de um projeto de lei para a legalização dos jogos. Anteriormente queriam só cassinos, disse não. Cassino leva cinco anos para entrar dinheiro no Brasil. As outras modalidades que estão sendo livremente bancadas entrariam com um mês. Já estou todo mundo informatizado, só precisa plugar na receita. Ah, mas gera prostituição, gera branqueamento de capital. Até parece que não existe no Brasil prostituição nem lavar de dinheiro sem o jogo. Quer dizer, isso aí é brincar, é brincar de perder dinheiro. Então, se você pega, legaliza todas as modalidades de jogos, eu vou perguntar ao meu conterrâneo Humberto, jogo do bicho na Bahia, é cultural. Eu, quando sonho à noite com duas cobras, eu corro atrás de uma banca para jogar o 34. tem uns que pegam o número, vão ali para pegar o macaco, outros ali para pegar o homem e vai. Isso é cultura. E eu já vi padres, pastores jogarem sua fézinha no jogo do bicho. Simplesmente, eu conheço vários banqueiros de bicho que já me disseram, senador, eu quero sair da clandestinidade, eu quero que legalize, eu quero pagar imposto, eu não quero mais ficar na clandestinidade. Quer dizer, quem tem uma cativa querendo pagar, o Brasil precisando receber. Ou seja, quem quer pagar não paga e quem precisa receber não recebe. Então, são essas coisas que existem conjuntural no Brasil e que precisam ser corrigidas. Nós precisamos ter alguém que venha assumir a República a partir do próximo ano, que seja até o atual ou qualquer outro, mas que abra a cabeça que a gente não pode deixar de receber dinheiro extra, que é injeção na testa. e simplesmente chegar para os evangélicos e falar, vou para a igreja orar com os senhores, agora deixa o povo jogar na onça, no coelho, no cachorro, na cebola, sei lá, na cobra, deixa quem quiser jogar o bingo, joga o seu bingo, ninguém é obrigado a jogar bingo, ninguém é obrigado a jogar casta-níquel, só joga quem quer, me desculpe quem for contra, mas eu quero dar a opção de fontes alternativas de receita para o país. E uma, fechamento das divisas e outra, legalização dos jogos. Exato, senador. Exatamente. Um outro aspecto que nos chama a atenção, a única reforma tributária que efetivamente houve no Brasil foi em 1965. Reuniu-se ali uma comissão de juristas, Rubens Gomes de Sousa, Gilberto do Acanto, Gerson, enfim, houve uma comissão de juristas que elaborou um projeto de reforma tributária que foi aprovado e reestruturou o sistema tributário como um todo. Essa foi a única reforma tributária que existiu. Depois da Constituição Federal de 1988, perdeu-se ali uma grande chance de reestruturar-se o sistema tributário nacional, mas não foi feito isso, simplesmente se repetiu o que vinha de 1965. E de lá para cá, o que nós vemos, são vários projetos de reforma tributária que acabam sendo fatiados, enfim, e o sistema acabou sendo o que é. o que nós vemos atualmente é a existência de projetos estanques e absolutamente desconectados entre si. Nós tivemos por parte do próprio governo a apresentação de dois projetos, um que ainda se encontra na Câmara, que é da criação da CBS, que eleva a alíquota do PIS e gofins para uma alíquota, eleva a alíquota para um valor e imagina... É para matar o setor de serviço. Exatamente, isso que eu ia dizer agora. Só imagine só, o setor de serviço, sociedade de profissionais, por exemplo, médicos, advogados, dentistas, arquitetos, engenheiros, enfim, a classe média brasileira. Se todos os projetos que estão no Congresso Nacional forem aprovados da forma como estão hoje em dia, e tendo em vista que essas sociedades profissionais, os custos delas são muito diminutos, ou seja, o faturamento do lucro acaba se confundindo com o faturamento da receita. Isso vai querer dizer que nós teremos 37,1% do Imposto de Renda do CSL, 20% mais ou menos de IVA, não se sabe ainda qual será a alíquota, mas tendo em vista que a CBS vai se manter, o IVA deve ficar por conta de 20%. Mais 12% de CBS, nós temos praticamente 70% da receita dessas sociedades profissionais tributadas. Isso é razoável? Não, isso não é razoável. Absurdo, absurdo. Não pode existir assim. Quer dizer, tem algo de muito errado no que diz respeito à postura do governo em relação às propostas que está fazendo, porque elas não estão casando entre si. Isso leva 70% do faturamento, nós viraremos piada perto dos demais países. E aquilo que o Salúcio comentava há pouco, da nossa necessidade de nós vendermos o Brasil como algo que seja palatável, isso não existe. Quer dizer, é por isso que nos dá muita satisfação e nos retira daquele estado de perplexidade de ver que esse projeto está em excelentes mãos. Nos surpreende o seu conhecimento a respeito do projeto é de um tributarista. Só parece que tem formação em tributário, fala com muito fundamento tudo o que o senhor está dizendo. E é exatamente isso. O senhor está absolutamente correto em todas as suas afirmações e nos seus fundamentos. se ela vier uma pergunta é mais uma manifestação. Vou pedir que a Ana Cláudia me faça a sua pergunta. O senhor falou da questão da expansão da possível uma ideia que seria a expansão do lucro presumido. É interessante notar que o lucro presumido nesse projeto tal como está, a limitação de R$ 4,8 milhões desestimula os negócios porque eu não vou querer faturar R$ 4,9 milhões porque R$ 4,9 milhões vai me tirar da isenção e vai me jogar na tributação total. Não é uma tabela progressiva de dividendos. E aí vai ser aquela situação de ou criação de várias empresas entre aspas com laranja para não contar Pejotização violenta. Estímulo a uma pejotização que eles disseram que querem desestimular inclusive o discurso de que rico paga pouco imposto vem muito dessa questão da discussão dos serviços em pessoa jurídica. Agora, é impressionante que muitas vezes a gente comprou as leis erradas porque, por exemplo, a prestação de serviços pessoais dentro de uma empresa está previsto em lei. Não é a invenção da cabeça do contribuinte. É a lei que permite. E a outra coisa que eu vejo é, se eu simplesmente colocar a tributação de 15% sobre as empresas de lucro presumido que faturam mais que 4 milhões e 800 ao ano, a tributação do lucro presumido vai para 30% do faturamento. Então, a tributação do lucro presumido se torna extremamente alta e aí vai desestimular justamente as empresas a continuarem adotando ou vai estimular elas a não crescerem e vai estimular muitas vezes a inventar estruturas que a gente bem sabe que são de evasão e eu vejo uma outra injustiça muito grande que nos últimos três anos a gente teve a entrada de milhões de pessoas na Bolsa de Valores. Hoje em dia são cerca de 4 milhões de pessoas na Bolsa de Valores e que a maioria delas se receber 100 reais de dividendos ao ano é muito. Só que como elas recebem dividendos de grandes corporações mesmo recebendo 100, 200, mil reais quando muito elas vão se sujeitar a essa tributação. Então, assim, essa questão de justiça fiscal é um ponto que realmente não se vê nesse projeto de lei que acaba vindo em linha com as outras alterações tributárias que a gente vem tendo ao longo dos anos. Até quando o Gustavo falou da reforma tributária de 65, mas quando se fala em reforma tributária eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, porque nenhuma área da Constituição foi tão reformada desde 88 quanto a tributária e sempre para pior, sempre para complicar, para tornar a coisa mais engessada, para ter mais e mais tributos diferentes e tudo mais. Então, de fato, a forma como está no projeto eu acredito que, como o senhor mesmo disse, não agrada a ninguém, não beneficia ninguém, não ajuda ninguém, não ajuda as empresas, não ajuda a própria arrecadação, os estados, os municípios, e a questão, mas eu gostei quando o senhor falou da possibilidade de expansão do lucro presumido, porque a gente nem sabe que esse valor do limite do lucro presumido de 78 milhões já tem muitos e muitos anos, será que não seria o caso da gente revisar esse limite para permitir que mais empresas entrem em um regime simplificado e justamente que paguem aí, que ao invés do fisco discutir se elas estão sonegando ou não estão sonegando, eu oferecer para as empresas aí esse sistema simplificado, ou seja, ampliar o número de empresas que possa usar o presumido, porque certamente faz, eu não lembro de cabeça, mas deve fazer bem mais do que 10 anos esse limite de 78 bilhões de reais para o lucro presumido, se não seria a hora da gente expandir e permitir que mais empresas entrassem nessa sistemática. Olha, doutora, não resta a dúvida que a vantagem do lucro presumido, já disse anteriormente, é questão que arrecada mais proporcionalmente do que o lucro real, mas para vocês terem uma ideia, 80% do bolo tributário é gerado pelas empresas que estão no lucro real, que dá em torno aí de 170 mil empresas no Brasil, ou seja, 170 mil empresas são responsáveis por 80% da receita tributária brasileira. O lucro presumido, que equivale em torno de 10, 11%, ele arrecada em torno não sei os dados de valores, mas ele equivale a 11% do bolo tributário, mas são o quê? 900 mil empresas no lucro presumido. Se você amplia a faixa de 78, que antes era 48, passou para 78, se você amplia essa faixa, o que vai acontecer? Mais empresas sairão do lucro real e virão para o lucro presumido. Consequentemente, nós iríamos aumentar a receita brasileira, porque, como eu disse, quem está no lucro presumido paga mais imposto do que que está no lucro real. Isso é cálculo oficial. Quem está no lucro presumido, proporcionalmente, paga mais imposto do que que está no lucro real. Mas, como 80% do bolo da receita tributária brasileira são oriundos das empresas do lucro real, está na hora de ampliar essa faixa, como você falou, para ter uma migração de lucro real para lucro presumido, que também é mais um incremento na receita tributária brasileira. Um outro aspecto que me chama a atenção nessa discussão toda é o fato de que existe uma certa conotação Robin Hoodiana nesse projeto de que vamos se retirar dos ricos para dar aos pobres como se os sócios fossem os ricos. As sociedades são utilizadas por todas as classes sociais. Doutor Gustavo, vou lhe interromper. É porque tem gente que acha que ter dinheiro é doença. Quem tem dinheiro para alguns é leproso. Infelizmente tem esse pensamento. Eu sempre digo que não existe trabalho sem o capital. Se o capital estiver forte, o trabalho está forte. ficar investindo mais, vai gerar mais força de trabalho. Mas tem gente que não, que quer matar o capital, achando que o trabalho vive sem o capital. Infelizmente, temos essa mentalidade em algumas pessoas do nosso país. É o que gera emprego, o capital é o que gera emprego, mas o que eu chamo a atenção é que não há qualquer vinculação entre o sócio e a sua capacidade, entre o fato de ser sócio e a sua capacidade contributiva e o fato de ser assalariado com o fato de ser pobre. Eu conheço muita gente que é a assalariada cuja remuneração jamais será atingida em toda a vida de uma pessoa jurídica, na maior parte delas, aliás, em função do voto. Ou seja, não existe essa vinculação e tentou se vender como a fundamentação da necessidade de barbares como essa de se eliminar a tributação dos dividendos. uma questão aí, senador, acho que eu tenho o prazer de conhecer o senador já há algum tempo, há bastante tempo, e a cada dia de se surpreendem positivamente mais e mais justamente pela capacidade de estudo e de se debruçar. Sempre que aparece um desafio novo, ele fala, não, eu não conheço ainda, eu tenho que estudar. E é o que o Bria Gal falou aí, para nós, da advocacia, ouvir você falar, é ouvir alguém como se fosse do meio, pela tranquilidade, pela profundidade, pelos detalhes e até com algumas informações que muitos de nós não dispõem, informações mais internas de governo. E aí eu pergunto, a oportunidade de mexer numa reforma de imposto de renda que não é somente de imposto de renda, que mexer com o equilíbrio fiscal dos estados, municípios e união. Isso não exige um governo num momento que tenha capacidade de diálogo com o Congresso, de diálogo com a sociedade, fora de um ambiente de política eleitoral como se aproxima. Essa oportunidade de discutir um projeto desse praticamente no último ano de mandato. Até que ponto isso contamina uma discussão dessa? Totalmente, doutor Humberto, reforma se faz em início de governo. No início de governo, quem ganha está em lua de mel com a sociedade brasileira. Então, você pega, faz a reforma e ainda as pessoas vão dizer, vamos acreditar que vai ser bom. Agora, a reforma em final de governo é complicado, é muito complicado. então, infelizmente, a reforma eu classifico como inócua, extemporânea, inexequível e por isso não deve ter aprovação do Senado da República. Eu quero até informar vocês como é o trâmite. O trâmite é o seguinte, o relator recebe o relatório, elabora ou não, apresenta na Comissão de Assuntos Econômicos, é votado na Comissão favorável ou não. Se perde na Comissão, dez senadores podem avocar para o plenário e o plenário decide se aprova ou não aprova. Mas tudo depende do relatório sair do relator. Se o relatório não sair do relator, qualquer um que seja, não vai à Comissão e não vai ao plenário. Tem projetos no Senado que estão na mão do relator há dois, três anos. Não sai da mão do relator. Então, um projeto dessa natureza, nós não estamos falando para a imprensa, porque eu sei que não deve ter imprensa nos escutando, é muito complicado sair da nossa mão para ir para o plenário, porque mesmo que a gente derrote no Senado, como esse projeto iniciou na Câmara, a Casa Revisora e a Câmara, aí votará para a Câmara. E, consequentemente, eu não tenho dúvidas que a Câmara vai querer restabelecer o texto que chegou às mãos do Senado. Então, como eu não quero correr esse risco e também não quero que a sociedade brasileira, que os produtores, que os profissionais liberais, geradores de emprego e renda, fiquem sacrificados por uma medida literalmente eleitoreira, eu estou muito disposto a trabalhar com o mais calma possível e fazer todas as maneiras para que a pressão não atinja a minha pessoa. E, para isso, eu quero o respaldo de todas as entidades, instituições estabelecidas no Brasil. Falei quinta-feira almoçando com o Paulo Skaff na Fiesp, falei no Santander, falei na Associação Médica Brasileira, falei em outros, no Abraic, falei no SICOV, simplesmente, pedi a eles, elaborem um manifesto, tipo esse que vocês me apresentaram aqui hoje, com mais entidades ainda, porque eu vou ter o álimo de dizer, não sou contra a reforma do imposto de renda, eu sou a favor de quem gera emprego e renda no Brasil. Eu não posso simplesmente querer aprovar uma reforma do imposto de renda para poder fazer o capricho de dizer que esse dinheiro é para o Bolsa Família, já que tem outras alternativas. Mas, para isso, eu quero ter o respaldo de todo o mercado brasileiro para eu não ter esse ônus de tomar uma decisão monocrática. eu prefiro seguir a inspiração daqueles que estão aí prestes a serem prejudicados. Claro. O senhor pode contar sempre com o César, pode sempre contar conosco, o Centro de Estudos da Sociedade de Valdez, César, para todas as iniciativas que sejam no sentido de demonstrar esse apoio que o senhor tanto precisa. Eu passo agora para o Saluce, para a última pergunta antes de nós abrimos para as associadas. Senhor Doutor, estou muito feliz pelo que eu tenho escutado. Eu, de fato, acho que essa interferência motivada por fins eleitoreiros é um tiro no pé. E é um tiro no pé que vai estourar na mão do próximo governo. Essa que é a grande realidade. Eu queria pegar o gancho na colocação da Ana Cláudia Tume, e como o senhor bem colocou, que é esse aspecto da neutralidade. Vamos pegar o exemplo dos médicos, dos advogados, e agora sim eu falo em nome da nossa classe sim. Agora eu falo na nossa classe sim. Veja, o advogado, o médico, o engenheiro, o contador, o arquiteto, eles podem trabalhar como pessoa física, autônomo, correto? E pago quanto de imposto? Eu vou pagar 27, a tabela progressiva até 27,5%. E posso deduzir no meu livro Caixa as despesas necessárias ali para eu exercer o meu ofício. Muito bem. Só que o advogado na área tributária, na Cláudia Tume, na área societária, Brigagão faz crime, Humberto faz trabalhista, Cristiane faz previdenciário. Vamos nos juntar para esta complementariedade. Dividir estrutura. Então, ao invés de estar lá como pessoa física, nós vamos nos juntar. e eu monto um escritório, uma clínica médica e faturo R$ 4,8 milhões no ano. Eu não vou pagar IR dividendos pelo projeto. Ótimo. Só que nós temos várias outras áreas do direito e nós resolvemos nos juntar com 10 vezes mais pessoas. Portanto, eu tenho, ao invés de quatro sócios faturando R$ 4,8 milhões, eu tenho 40 sócios faturando R$ 48 milhões. Proporcionalmente, eu tenho o mesmo negócio. Uma sociedade que fatura R$ 4,8 milhões com dois sócios equivale a uma sociedade que fatura R$ 48 milhões com 20 sócios. O que equivale a uma sociedade que fatura R$ 480 milhões com 200 sócios. Ou seja, não há razão alguma para este patamar de faturamento impor regimes tributários distintos. O que vai ocorrer? A sociedade que fatura R$ 12 milhões com um número X de sócios, ela vai se dividir em três. Porque não fará mais sentido uma reunião de médicos, de advogados, de engenheiros, de contadores, de dentistas, não importa, uniprofissionais, se juntarem em grupos maiores de modo que a receita do grupo seja superior a R$ 4,8 milhões. Eu simplesmente vou dividir aqui metade do escritório para lá e metade do escritório para cá. Ou seja, é absolutamente inócua. Aliás, não é inócua. Esta regra apenas serve para gerar ineficiência. Ela vai interferir nos arranjos societários de modo a fazer com que as estruturas sejam reorganizadas para permanecerem dentro do patamar de R$ 4,8 milhões. Ou seja, não há racional nenhum a premissa de quem criou isso, de que a empresa que fatura mais de R$ 4,8 milhões vai pagar dividendos e a que fatura menos de R$ 4,8 milhões não vai pagar dividendos. Ela enxerga o faturamento como o único elemento que distingue uma tia da outra e não é. O faturamento é absolutamente proporcional ao número de profissionais que se reúne com atividades complementares para dividir uma estrutura e, portanto, ter uma maior eficiência. Simples assim. Enfim, acho que são essas considerações, mas quero deixar aqui como é a minha última fala meus cumprimentos em nome do MDA, a entidade da qual presido, em nome do César, de onde eu também sou associado, deixar o meu abraço e dizer que estamos ao seu lado nesta luta contra esta barbaridade estampada no Projeto de Lei 2337. Estamos bastante felizes pelo que ouvimos hoje. Senador, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Muito obrigado, Salúcio. Agora nós abrimos aqui para as nossas associadas e eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito da bela fala do senador Ângelo Coronel. Nós tínhamos alguns comentários aí no chat. Então, aqui, Brigagão, não sei se o Luiz Felipe quer fazer um comentário, ele escreveu aqui, ouvindo maravilhado, o insigne senador Ângelo Coronel, lembro que o ex-deputado federal, Paulo Delgado, já dizia, pedir a Receita Federal do Brasil para promover uma reforma tributária é o mesmo que pedir a um morcego para modernizar um banco de sangue. Se o Luiz Felipe quiser comentar, tem aqui também o Carlos Mário Veloso, o Camário, dando parabéns pelo evento, o Chico Musnick também, enfim, e o Ordélio também fazendo comentários. Eu não sei se algum deles quer fazer uso da palavra, o Cajé aqui, estou vendo o Cajé, Fernando Sálvia, Horácio, enfim, não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Cajézinho. Posso fazer uma pergunta? Primeiro, boa tarde, senador, aqui, obrigado, brilhante realmente, aqui, uma enorme alegria de revê-lo aqui, também com o nosso amigo aqui, também o Humberto Valverde aqui, nosso amigo e querido irmão, que estamos sempre juntos, né? Senador, eu gostaria, a minha dúvida é a seguinte, segurando essa, então, esse nosso projeto aqui, esse mal falado projeto aqui, não correríamos o risco dos outros projetos avançarem também? Qual que é a sensibilidade do senhor com relação a isso? Aos demais projetos que se encontram no Senado, que nós temos aquele da 110, né? se isso, de alguma maneira, nós poderíamos ser atropelados? Olha, nós temos a PEC 110, que está tramitando no Senado, foi apresentado o relatório na semana passada. É uma PEC também que tem causado um murmurio muito grande no mercado, principalmente, na parte até do setor de serviços. Nós temos também o projeto do Refis, que foi aprovado no Senado, está na Câmara, na última votação, também parado. Eu recebo pressão dizendo, ah, só vota o Refis se votar o Imposto de Renda. Então, eu, como eu disse a vocês no início, eu não trabalho sob pressão. Então, como eu não tenho nenhuma vontade de colocar para apreciação dos senadores e o retorno para a Câmara dessa pérola, que é o 2337, eu não vejo, doutor Carlos, nenhum risco de uma matéria atropelar a outra. Depende muito aí da relatoria, porque cada relator tem autonomia em relação aos projetos que vão a plenário. O presidente de nenhuma das casas bota algo para votar se não tiver o relatório. Por favorável, não, mas tem que ter o relatório. Isso é regimental. Então, eu digo a vocês francamente, quanto ao do imposto de renda, essa aí eu tranquilizo o mercado como um todo. As outras, o debate ainda vai ser ferrado, porque quem está na moda agora é o imposto de renda. Então, vamos ter que ir aguardando. O ano legislativo está próximo, daqui a mais 60 dias entraremos em recesso. Aí vira-se o ano político. no ano político é difícil deliberar matérias tão problemáticas. Então, eu acredito que essas matérias de ordem tributária ficarão para o próximo governo. Quando eu digo próximo governo, eu sempre digo que eu não sou situação nem oposição. Pode ser o que está, pode ser o do PT ou pode ser uma terceira via. Aí o povo é que vai decidir lá na frente. Perfeito, senador. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Isso. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Coisa rápida. senador, de fato, eu também me filio aos colegas em dizer a satisfação de escutar o senhor, saber do seu conhecimento profundo, seja do projeto, seja do assunto tributário, da matéria. Então, em primeiro lugar, parabenizar o senhor por todo o seu esforço. Escutei da sua última fala agora o senhor comentar que as pessoas podem ficar tranquilizadas que do que depender do senhor, esse projeto, ele não vai ter o relatório ainda esse ano. Como a gente sabe que no Brasil os movimentos políticos mudam muito, como a gente sabe que a gente viu como foi o movimento na Câmara, com o presidente da Câmara passando o projeto como rolo compressor e sabendo do histórico brasileiro que aprovavam projetos em 31 de 12, eu só queria então reiterar se foi correto o meu entendimento que eu escutei aqui do senhor, porque essa tranquilidade no empresariado está difícil ainda, tem muitas empresas que estão deliberando distribuição de dividendos a toque de caixa antes do fim do ano, a gente já está tomando dinheiro emprestado em banco, tomando dinheiro emprestado em banco, exatamente. Então era só para confirmar se está correta a leitura de que no que depender do senhor aqui a gente pode continuar, mas esses dois meses que faltam para acabar o ano sem susto, era isso. A leitura antenora é só uma, se tiver o acordo para absorver o meu relatório que eu vou derrubar tudo isso que veio de lá e também o compromisso da Câmara que vai votar o meu relatório eu entrego ele amanhã. Sem esse acordo infelizmente não tenho como apresentá-lo. Obrigado, senador. Horácio. Não, Brigagão, muito rapidamente eu quis apenas trazer o meu testemunho porque eu estou vendo aqui que o senador é dois anos mais novo que eu então, portanto, provavelmente eu seja o mais velho aqui dessa jovem plateia. Eu quero trazer meu testemunho que poucas vezes saem... Doutor, não diga mais velho, os mais experientes. Exatamente. Mas também é só dois anos, senador, não fique muito animado, não, é dois aninhos só. eu quero dizer ao senador agradecer muito, eu também tive a honra de presidir o César nessa nobre posição que hoje está o Gustavo Brigagão e acompanho o César diariamente com tudo que o César faz, muito difícil eu não escutar, não participar de alguma coisa. Essa sua palestra de hoje, essa sua conversa, porque foi uma conversa de alto nível, de grande inteligência, aliás, eu quero cumprimentar o senhor que sendo engenheiro, como eu já vi aqui no seu currículo também, o senhor tenha tanta experiência nessa matéria legal que é uma matéria por si só muito intrincada, muito difícil e os tributaristas fazem questão de mantê-la assim porque só eles aqui ganham dinheiro por isso, né? Então, o... manter intrincado, o cara que não fez o tributarista não consegue nem fazer a conta. Mas dizer ao senhor que essa sua manifestação, essa conversa que nós tivemos hoje, ela passa a ser histórica, porque ela era o que... Não somente porque ela é música para o nosso ouvido, mas também, obviamente, por razões que o senhor entende, é música para o ouvido de todos os profissionais liberais e as sociedades, mas também foi de um caráter explanatório de abrir a cabeça da gente com novos fatos, com novos exemplos, que realmente é muito importante. Realmente foi uma... Hoje passa a ser um daqueles momentos, na minha opinião, muito modesta, mas eu tenho certeza que muitos estarão de acordo comigo, passa a ser um daqueles dias memoráveis da nossa associação, do nosso César, do nosso Centro de Estudos. Muito obrigado. Eu acabei de mandar aí uma... Vou tomar a liberdade, já que o senhor é mocinho e eu já sou velhote, vou tomar a liberdade de dizer ao senhor que eu acabei de escrever aqui para o meu presidente, faz um minuto atrás, no WhatsApp. Disse assim, golaço, presidente. Hoje nós dormimos mais tranquilo. Isso é que vai acontecer. Muito obrigado, senhor. Obrigado, doutor Arásio. Só vou fazer uma ressalva em relação ao que o nosso querido Horácio disse, é que os tributaristas, eu tenho certeza aqui que estou falando por todos eles, pelo Talúcio, pelo Clube, enfim, por todos eles, que, na verdade, nós somos extremamente patriotas, porque, realmente, com a quantidade de litígios que esse projeto vai gerar ou geraria, caso fosse aprovado, nós aqui estaremos nadando em novos trabalhos para o resto das nossas vidas. Mas não, nós estamos aqui lutando contra isso. então não fiquem com raiva de mim, não, viu, brigadão? Mas vamos continuar, senador, não caia nessa, não. Continuam nadando em serviço, continuam nadando. Não fiquem com raiva. Com projeto ou sem projeto, vamos continuar os próximos anos da vida nadando em serviço. Caia nessa, não, senador. Nós, como patriotas, é que nós estamos aqui, juntamente com outras 87 instituições representativas de todos os setores da economia, eu vou pedir ao nosso querido Humberto que entregue esse manifesto nas suas mãos. Ele foi passado aqui virtualmente e depois vai ser entregue em mãos, porque o Brasil não quer essa reforma, inclusive os tributaristas. tá? Então, eu não sei, acho que não existe ninguém mais quer... O Luiz Felipe, o brigadão... Ah, desculpe, eu não tinha visto a mãozinha do Felipe levantada, então. Felipe, por favor. Pode falar, pode falar. Ah, tá... Obrigado. Está sem som. Está sem som. Agora sim. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Cristiane. Ah, não sei se é um consolo para o Horácio, eu também sou dois anos mais velho que o Insigne senador, tenho 65. E queria... Então, eu empatei com o Horácio em termos de idade, né? E também em termos de comentário, foi muito feliz o comentário dele, porque estamos aqui sensibilizados, maravilhados com o senador. Admirável o desprendimento, admirável conhecimento, admirável, sobretudo, a serenidade, a sensatez do senador para uma reforma que não tem envergadura para ser chamada de reforma. É um remendo, um remendo para saciar uma sanha arrecadatória, um remendo para tapar buracos, buracos legais, brechas legais, é um remendo para fazer um cerco para planejamentos e, pior, um remendo que vem com gravíssimos viés de retaliação. Por quê? Porque o fisco não é, não é, assim, bom perdedor. Ele perde as questões nas vias administrativas e judicial e se mostra sempre refratário. E o discurso, e o discurso vem por meio de projetos como esse. Senador, se voltarem a falar de Auxílio Brasil, um outro nome para a Bolsa Família, diga que o governo há pouco ele baixou um decreto elevando a alíquota do IOF e o fez com risco de inconstitucionalidade, porque eu não posso apelar imposto a nenhum fundo ou despesa. Ou seja, mesmo se arriscando a uma inconstitucionalidade, ele, ele toma o Auxílio Brasil como uma desculpa para aumentar, para aumentar imposto. e ao lado disso ainda tem o projeto. Então, se voltarem a falar com o senhor de que todo esse projeto, entre outras razões, é para beneficiar, é para prover o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, já diga de cara que vocês já aumentaram o IOF. Me deixem em paz, porque isso não é sério, isso é uma hipocrisia, isso não é um governo que possa merecer crédito da nossa parte. Pelo contrário, o que se demonstra com tudo isso aí, uma reforma, senador, criada, criada, por um auditor fiscal da Receita Federal. É o Sabino, o Sabino, idealizador dessa reforma, é um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Poucas pessoas sabem disso. Não poderia, não poderia haver coisa boa, não poderia. Tendenciosa, os recuos, foram recuos muito, muito, digamos assim, estratégicos, foi simplesmente para agradar e acomodar posições. Enfim, não é sério o que está acontecendo neste país e, felizmente, o senhor parece que vai pôr um fim a isso tudo. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Luiz. Realmente, o relator na Câmara dos Deputados foi assessor do secretário da Receita Federal Tostes, que foi o autor do projeto, na verdade. Senador, agora... Deram azar com o relator do Senado. Exato. Só quer dizer algumas últimas palavras, senador? Eu queria agradecer o convite para o meu amigo Humberto, que pediu que abrisse a nossa agenda para ter essa conversa com a classe tão importante, de uma instituição tão importante como é a César. Dizer que estarei aberto para ouvir todos os segmentos que me procuraram, e repito, essa afirmação, para que cada um fale a sua dor. Não sou médico, mas a gente pode ajudar a aliviar. E dizer que, para encerrar aqui nesse projeto, a figura das três letras que, na verdade, transformará o Brasil num país policialesco, que é a DDL, Distribuição Disfarçada de Lúdia, onde você não pode ter um carro da empresa e ir no restaurante, você não pode ter nada que seja em nome da empresa que você não use estritamente para a empresa. Isso aí é uma questão de ilusão, porque você é o dono da empresa, então você não poder usar o carro da empresa para ir no restaurante ou numa viagem no final de semana, isso é um absurdo. então essa distribuição disfarçada de lucro que eles querem conter, na verdade, ele não quer conter, ele quer criminalizar o empresariado brasileiro, quer transformar o empresariado brasileiro em criminoso. Essa reforma deve ter sido lavrada por técnicos da Receita Federal, chiitas, que não devem gerar um emprego e, digam aos senhores, devem ser até um cara mal amado ou mal amada, porque o que fez para com o parque produtivo brasileiro para os profissionais liberais não é pessoa que tem um coração bom, é quem tem um coração precisando fazer um cateterismo urgente para injetar sangue novo nas suas veias. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senador. Mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Palmas, excelente esse final. Nós saímos daqui hoje muito mais leve do que entramos. Como eu disse ao senhor no início da sua fala, as suas palavras são como música para todos nós. Muito obrigado. Mas o horário está certo. Obrigagão, você não vai ganhar dinheiro para essa reforma. É. Aquele abraço, gente. Boa noite a você. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigada. Parabéns. Obrigado, senador. Aquele abraço. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.